Música Nesta aula vamos falar sobre variáveis aleatórias contínuas. A gente já viu nas aulas passadas que variáveis aleatórias podem ser classificadas como sendo discretas ou contínuas. No caso de variáveis aleatórias discretas, essas variáveis possuem valores que podem ser colocados em uma reta, ou ordenados, valores que podem ser contáveis, que são valores discretos. E esses valores podem ser colocados em uma lista ou mesmo no vetor. Então, eles podem ser alinhados e eles podem ser diferenciados um do outro. E a cada valor desse, a gente pode associar uma probabilidade. Então, o que seriam exemplos? Então, o número de filhos, que podem ser 0, 1, 2 e assim sucessivamente. A idade em anos, que também pode ser 0, 1, 2 e assim sucessivamente. E cada um desses valores que essa variável pode assumir, a gente pode associar uma probabilidade. Então, a probabilidade da idade ser igual a 25 anos, ou a probabilidade de uma pessoa ter, por exemplo, dois filhos. Então, a gente pode associar uma probabilidade a cada um desses valores. Ou seja, variáveis aleatórias discretas possuem valores que são contáveis. Ou seja, são valores que eu posso contar. No caso de variáveis aleatórias contínuas, por outro lado, os valores que essa variável pode assumir são valores reais. Ou seja, se eu tiver a variável definida em um certo intervalo, de x₀ até um certo xₙ ou x₁, x₁, x₂, x₂. Então, os valores que ele pode assumir é qualquer valor nesse intervalo. Então, por exemplo, se a gente considerar o peso de um certo animal, então, um valor possível seria, por exemplo, definido de 0 a 50 quilos. E um valor para um animal que eu meço pode ser um peso igual a 12,971 e assim sucessivamente. Ou seja, esse valor é exato, não é um valor truncado. Claro que o instrumento de medição pode ter uma certa limitação, mas, teoricamente, é um valor exato. Então, não faz sentido eu calcular o valor do peso igual a esse valor exato, porque a chance vai ser zero. Então, a chance de eu acertar um valor exato nesse intervalo vai ser zero, porque são infinitos os valores possíveis. Então, outros exemplos são temperatura, umidade do ar, o nível de glicose de um certo paciente. Então, todos esses são valores que são definidos na reta real e são valores exatos, ou seja, não podem ser contáveis. Vamos, então, definir formalmente o que seria uma variável aleatória contínua. Então, a definição, uma variável aleatória x é contínua. Se existir uma função densidade e probabilidade f de x, tal que satisfaça as seguintes propriedades. Então, f de x tem que ser sempre maior ou igual a zero, para todo x pertencente aos reais, ou seja, ela é uma função positiva. A integral de menos infinito até infinito dessa f de x, que é a função densidade e probabilidade, ou seja, integrada em toda a reta real, tem que ser igual a 1, ou seja, ela tem que ser normalizada. E a terceira propriedade diz respeito a como calcular essas probabilidades. Ou seja, a e b são dois valores reais, onde b é maior que a, ou seja, menos infinito é menor que a, que é menor que b, que é menor que infinito. Então, eu vou ter que a probabilidade de a ser menor ou igual a x, que é menor ou igual a b, nada mais é que uma integral de a até b dessa função densidade e probabilidade calculada nesse intervalo. Então, no fundo, a gente pode interpretar essa probabilidade como sendo uma área sobre a curva, onde a curva é definida pela função densidade e probabilidade. Então, a gente pode interpretar, se a gente desenhar aqui a curva, a f de x, então, se a gente calcular a área sobre essa curva no intervalo a b, isso vai dar a probabilidade de a ser menor que x, que é menor que b. Ou seja, então, a área sobre essa curva é a probabilidade que nós estamos interessados em calcular. Vamos falar, então, sobre algumas propriedades. Então, a primeira propriedade diz que a chance dessa variável ser igual a um certo valor qualquer, ela vai ser o quê? Vai ser o limite de um y tendendo a a da integral de y até a da f de x de x. Ou seja, isso aqui é uma integral de um ponto. Integral de um ponto, a gente sabe que é igual a zero. Então, não faz sentido eu calcular a chance de x ser igual a um certo valor. Isso é uma aplicação importante que vai ser o seguinte, a probabilidade de a ser menor ou igual que x, que é menor ou igual que b, eu posso escrever isso aqui como sendo a probabilidade de a menor que x, menor que b, mais a probabilidade de x igual a a mais a probabilidade de x igual a b. Se eu considerar menor ou igual ou menor, então, notem que não tem diferença no caso de variável aleatória contínua, porque esse termo é zero e esse outro termo aqui também é zero. Outra propriedade importante diz respeito à integração em toda a reta real. Então, a gente tem aqui que a função é definida somente em a e b, fora desse intervalo ela é igual a zero. Então, eu vou ter que uma integral de menos infinito até infinito da f de x dx ela é uma integral de menos infinito até a da f de x dx mais uma integral de a até b da minha função densidade de probabilidade dx mais uma integral de b até o infinito da f de x dx. Então, notem, isso aqui é simplesmente integral de a até b da minha f de x dx porque a função fora desse intervalo ela é zero. Então, essa integral vai dar zero. essa outra integral aqui vai dar zero. Então, com isso a gente vê que se a gente tiver uma integral de menos infinito até infinito é a mesma coisa que calcular a integral apenas no intervalo no qual ela é definida. Vamos considerar um exemplo. Então, seja x uma variável relatória contínua com a seguinte fdp. Então, f de x é igual a 2x se x for definida no intervalo zero e um e ela é zero fora desse intervalo. Então, se a gente desenhar aqui então, quando for 1 ela vale 2 e essa função nada mais é do que uma reta, certo? Então, o primeiro item do exercício pergunta o seguinte verifique se essa função f de x é uma função densidade e probabilidade. Como é que a gente verifica isso? Bom, a primeira propriedade que a gente viu fala que o f de x tem que ser sempre maior ou igual que zero. No fundo, ela é. Por quê? porque ela é definida em zero e um e o termo que multiplica o x é 2 então, ela é sempre positiva. A segunda propriedade é que a integral de menos infinito até infinito da f de x dx tem que ser igual a 1 tem que ser normalizada. Então, vamos verificar. Então, vai ser a integral de zero a 1 de 2x dx ou seja, essa integral vai dar 2x² sobre 2 de zero até 1 eu posso cancelar esse 2 então, isso aqui vai dar simplesmente 1² menos 0² e isso aqui vai dar 1 então, ela é normalizada então, essa f de x é uma função densidade de probabilidade. Ok? Bom, no item B calcule p de x igual a 1,5 menor ou igual a 1,5 então, p de x menor ou igual a 1,5 o que vai ser? Vai ser uma integral de menos infinito até 1,5 da minha f de x que é igual a 2x dx então, essa conta aqui vai dar quanto? Vai dar 2x² sobre 2 de quanto? De zero porque ela começa em zero de zero até 1,5 eu posso cancelar esse 2 então, vai dar simplesmente x² de zero até 1,5 isso aqui vai dar simplesmente 1 quarto vamos fazer então mais um exemplo então, se eu ponho aqui x é uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade em a fdp que é dada por c vezes 4x menos 2x² para zero menor ou igual que x que é menor ou igual que 2 e é zero o caso contrário então, calcule o valor de c então, esse c não é qualquer valor então, esse c deve obedecer o seguinte então, a integral de menos infinito até infinito da minha f de x x dx tem que ser igual a 1 ou seja eu vou definir essa integral de zero até 2 porque está definida apenas nesse intervalo de c vezes 4x menos 2x² dx isso aqui tem que ser igual a 1 então, agora, resolvendo essa integral vai ser quanto? então, vai ser c vezes a integral de 4x 4x² sobre 2 menos a integral de 2x² 2x³ sobre 3 e ela é definida de zero até 2 e isso aqui tem que ser igual a 1 bom, então, vai ser quanto? então, vai ser c vezes então, esse 4 eu posso cancelar com esse 2 então, vai sobrar um 2 em cima 2² vai dar 4 vezes 2 8 menos 2 terços é 2 vezes 2 elevado ao cubo 2 elevado ao cubo é 8 2 vezes 8 16 sobre 3 então, menos 16 sobre 3 e isso aqui tudo é igual a 1 então, eu vou ter que ser vezes bom, 3 vezes 8 24 24 menos 16 vai dar 8 ok? então, vezes 8 sobre 3 isso aqui é igual a 1 daqui eu tiro que c é igual a 3 oitavos então, esse é o valor de c para que a minha f de x seja uma função densidade de probabilidade e no item b vamos calcular qual é a probabilidade de x ser maior que 1 ou seja a probabilidade de x maior que 1 é uma integral de 1 até o infinito da minha f de x dx ou seja é uma integral de 1 até 2 porque ela é definida só no intervalo 0 e 2 então, fora disso ela é 0 de quem? de 3 oitavos que é o valor de c vezes 4x menos 2x² dx então, resolvendo essa integral agora então, isso aqui vai dar quanto? vai dar 3 oitavos vezes integral de 4x 4x² sobre 2 4x² sobre 2 menos a integral de 2x 2x³ sobre 3 e x é definido em 1 e 2 ok? então, vai ser quanto? vai ser 3 oitavos vezes bom, eu posso simplificar aqui vai sobrar 2 então, duas vezes o primeiro termo é 2² menos 1² menos 2 terços vezes 2³ menos 1³ ok? então, vai ser quanto? vai ser 3 oitavos vezes bom, 4 menos 1 3 vezes 2 vai dar 6 ok? então, aqui vai dar 6 menos 2 terços vezes 8 menos 1 7 então, 2 terços vezes 8 menos 1 que 2 elevado ao cubo é 8 vezes 7 então, isso vai ser 3 oitavos vezes 3 vezes 6 18 menos 14 vai sobrar 4 então, vai dar 4 terços eu posso simplificar agora esse 3 com esse 3 4 com esse 8 então, isso aqui vai dar simplesmente meio então, essa é a probabilidade de que x seja maior do que 1 podemos definir ainda a função de distribuição acumulada por uma variável variatória contínua então, essa função de distribuição acumulada que a gente representa pela letra F maiúsculo de x onde x é o valor da variável variatória nada mais é que a probabilidade de que a variável variatória seja menor ou igual que esse valor x ou seja, pelo que a gente viu até agora isso nada mais é que uma integral de menos infinito até x de f de s ds a gente usa s em vez de x porque o x aparece aqui na integral aparece como sendo um dos valores que a gente vai calcular então e essa distribuição ela é bastante útil para a gente calcular também a probabilidade em um certo intervalo então, por exemplo a probabilidade de a ser menor ou igual que x que é menor ou igual que b eu posso escrever isso aqui como sendo uma integral de ab de a até b de f de x e de x e isso aqui nada mais é que a distribuição acumulada calculada em b menos a distribuição acumulada calculada em a e por que que é isso? bom, se eu desenhar aqui a função de densidade de probabilidade a gente pode ver que essa área chorada aqui nada mais é que a função de distribuição acumulada calculada em a ou seja, é a probabilidade de x ser menor ou igual que a e essa área aqui que a gente vai desenhar aqui agora em branco essa outra área aqui nada mais é que a função de distribuição acumulada calculada em b ou seja, é a probabilidade de que x ser menor ou igual que b a gente pode verificar o seguinte então, se eu colocar somente o intervalo aqui então, toda essa parte aqui é onde eu calculo a probabilidade de x ser menor ou igual que a nessa outra região aqui é onde eu tenho a probabilidade de x ser menor ou igual que b então, se eu fizer uma menos a outra fizer uma subtração desses dois intervalos isso vai resultar aqui no intervalo a b então, aí a gente obtém que a probabilidade de a ser menor ou igual que x é menor ou igual que b nada mais é que a função de distribuição calculada em b menos a função calculada em a então, vou considerar um exemplo então, seja f de x a x se zero é menor ou igual que x que é menor ou igual que 1 ela vai valer a se 1 é menor ou igual que x que é menor ou igual que 2 e ela vai valer menos a x mais 3 a se 2 é menor ou igual que x que é menor ou igual que 3 e ela vai ser zero caso contrário então, vamos obter aqui a nossa função de distribuição acumulada então, primeiro vamos desenhar aqui a nossa f então, de zero até 1 ela é a x ou seja ela é uma função linear de 1 até 2 ela é constante e vale a e de 2 até 3 ela vai valer quanto? ela vai valer menos a x mais 3 a ou seja quando x igual a 3 se a gente substituir ali o y vai dar zero certo? ou seja o f de x vai dar zero então, vou calcular então a nossa função de distribuição acumulada para essa função que é definida em 3 intervalos diferentes bom, temos que f de x é uma integral de menos infinito até x então, f de s ds ou seja a nossa f de p calculada no valor s e a gente pode definir 3 intervalos distintos em que a função tem 3 comportamentos diferentes então, no primeiro intervalo ou seja se zero é menor ou igual que x que é menor ou igual que 1 a gente tem que a nossa função de distribuição acumulada nada mais é que uma integral de menos infinito até x onde esse x está nesse intervalo da f de s ds bom, nesse intervalo quanto é que vale a nossa função então, vai ser uma integral de zero até x porque se x for menor que zero a função vale zero de as ds isso vai dar s² sobre 2 de zero até x então, vai dar ax² sobre 2 então, essa é a função de distribuição acumulada nesse intervalo no intervalo 2 ou seja se 1 é menor ou igual que x que é menor ou igual que 2 a gente tem que a nossa função de distribuição acumulada nada mais é do que uma integral de menos infinito até x f de s ds isso aqui nada mais é que uma integral de zero até 1 de as porque era a primeira parte ali na parte 1 mais quanto ela vale no segundo intervalo ou seja ela vale a então, isso aqui de novo é as² sobre 2 de zero até 1 mais as de 1 até x de 1 até x então, resolvendo isso aqui vai dar quanto? então, vai dar a sobre 2 porque vai ser 1² menos 0² mais a vezes x menos 1 então, simplificando a gente pode escrever como a vezes x menos 1 então, esse é o valor da função de distribuição no segundo intervalo no terceiro intervalo então, se 2 é menor ou igual que x que é menor ou igual que 3 a gente tem que a função de distribuição acumulada de novo vai ser uma integral de menos infinito até x da f de s ds e agora a gente vai ter a integral em 3 partes então, a primeira parte vai ser na parte 1 ou seja, ela vale uma integral de 0 até 1 ela vale a vezes x ou seja, a gente vai colocar a vezes s ds mais a vezes s ds mais uma integral de 1 até 2 de quem? a ds porque ela é constante mais uma integral de 2 até x da função na intervalo 3 ou seja, ela vale quanto? menos as mais 3a ds então, resolvendo essa integral vai dar quanto? vai dar as² sobre 2 de 0 até 1 mais as de 1 até 2 e aí, vou resolver essa última integral aqui, quanto vai ser? então, vai ser menos as² sobre 2 ou seja, vamos colocar mais então, vai ser menos as² sobre 2 mais 3as calculada de 2 até x então, resolvendo agora essa equação aqui a gente vai ter o seguinte então, a gente vai ter que o primeiro termo vai dar a sobre 2 porque 1² menos 0² mais a vezes 2 menos 1 vai dar a menos a sobre 2 vezes x² menos 2² que é 4 mais 3a vezes x menos 2 ok? então, resolvendo mais um pouco aqui vai ser a sobre 2 mais a menos ax² sobre 2 mais 2a porque é 4 sobre 2 mais 3ax menos 6a então, resolvendo isso aqui eu vou chegar que vai ser menos ax² sobre 2 mais 3ax e menos a gente vai dividir por 2 que é o MMC dessa conta aqui então, vai ser a mais 2a menos 4a e menos 12a que é o 6a vezes 2 então, resolvendo isso daqui a gente vai chegar que vai ser menos ax² sobre 2 mais 3ax e aqui vai dar quanto? aqui vai dar menos 12 mais 4 vai dar 8 menos 8 mais 2 mais a vai dar menos 5a sobre 2 então, essa é a solução nesse terceiro intervalo da função de distribuição acumulada então, a gente pode escrever a nossa solução estamos olhando agora todos os intervalos juntando tudo então, a nossa solução é a seguinte então, a gente vai ter que a função de distribuição acumulada ela vai valer no primeiro intervalo ax² sobre 2 se 0 é menor ou igual que x que é menor ou igual que 1 ela vale a vezes x menos meio no intervalo 1 menor ou igual que x que é menor ou igual que 2 no terceiro intervalo ela vai valer menos ax² sobre 2 mais 3ax menos 5a se 2 é menor ou igual que x que é menor ou igual que 3 e ela vai valer 1 se o x se o valor de x for maior ou igual que 3 isso ocorre porque a gente pode ver se x for maior ou igual que 3 então, a área que a gente está considerando é a área total da função densidade de probabilidade ou seja a área sobre f de x sobre toda a parte que ela é válida essa área tem que ser 1 então, por isso que a nossa função de distribuição acumulada de x para x maior ou igual que 3 vai ser igual a 1 a função de distribuição acumulada ela é muito útil quando a gente quer calcular também a função densidade de probabilidade como a gente pode ver nesse teorema então, o que esse teorema fala? ele fala o seguinte ele fala que a derivada da distribuição acumulada é a função de densidade de probabilidade então, vamos provar esse teorema é bem fácil de provar então, a gente tem que a função de distribuição acumulada é a integral de menos infinito até x da f de s ds se eu aplicar a derivada em ambos os lados então, ddx da distribuição acumulada dx é igual a ddx da integral de menos infinito até x da f de s ds mas, a gente aprendeu em cálculo 1 que a derivada é a inversa da integral então, pelo teorema fundamental do cálculo então, pelo teorema fundamental do cálculo a gente tem que esse termo aqui ele nada mais é que o f de x então, isso implica que o f de x nada mais é que a derivada da função de distribuição acumulada com relação a x então, essa é uma maneira muito útil da gente obter essa fdp e a gente pode usar isso quando o cálculo usando fdp é muito mais complicado do que usando a distribuição acumulada então, eu vou fazer um exemplo então, f de x ela é zero se x for menor ou igual que zero e ela é 1 menos e a menos x se x for maior ou igual que zero então, calcule a função de densidade de probabilidade então, para isso a função densidade de probabilidade nada mais é que a derivada da distribuição acumulada então, ddx de 1 menos e a menos x e a menos x então, calculando essa derivada aqui a derivada do primeiro termo é zero que é uma constante e a segunda é a derivada exponencial vezes a derivada de menos x mais e a menos x então, eu fico que o f de x é simplesmente e a menos x que é a nossa distribuição exponencial então, se a gente desenhar ela é simplesmente uma função que decai com x de forma exponencial então, essa é a nossa fdp obtida a partir da derivação da função de distribuição acumulada nessa aula nós falamos então sobre as variáveis datoras contínuas falamos sobre a distribuição acumulada apresentamos diversos exemplos e nas próximas aulas a gente vai falar sobre a distribuição uniforme a distribuição exponencial a distribuição normal e mais alguns modelos contínuos a distribuição 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 Legenda Adriana Zanotto